Tubarão Com grande fulgor És a terra onde a vida palpita És celeiro de paz e de amor Abençoada, cidade azul Idolatrada, estrela do sul O teu futuro será feliz Brincão sublime do meu país Abençoada, cidade azul Idolatrada, estrela do sul O teu futuro será feliz Brincão sublime do meu país Labutemos com ardor reunidos Trabalhemos com fé para o Nilo Para a frente sigamos unidos Para a glória do grande Brasil Labutemos com ardor reunidos Trabalhemos com fé para o Nilo Para a frente sigamos unidos Para a glória do grande Brasil Abençoada, cidade azul Abençoada, cidade azul Idolatrada, estrela do sul O teu futuro será feliz Brincão sublime do meu país Abençoada, cidade azul Abençoada, cidade azul Idolatrada, estrela do sul O teu futuro será feliz Brincão sublime do meu país 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 Brincão sublime do meu país